É muito mais para receber do que para dar. Com certeza. Essa ideia de que rico banca igreja. Tem rico que senta, come do que tem ali o pão da ceia e ele não ajudou a contribuir nem para a ceia que ele está tomando. E quando o pastor age de alguma maneira, normalmente é na visão da misericórdia, na visão do todo. Porque o membro só tem a visão da parte, ele não tem a visão do todo. Um cargo concedido, um cargo retirado, uma oportunidade dada, não dada, uma disciplina aplicada em público ou não aplicada em público. Isso é horrível, né, Helena? Mas olha só, a gente fala no nosso prisma, né? A sua igreja, a minha igreja, existem muitas igrejas assim. Mas existem igrejas também que os cargos são dados para quem tem dinheiro, para quem tem uma relevância, não é? Leia, se isso existe em algum lugar e de fato é comprovado, eu não entendo o que essa pessoa que já percebeu isso está fazendo ali. Exatamente. Ela também, possivelmente, ame o status de estar ali. Ela não quer estar em um outro lugar, talvez até mais modesto, porque ela também tem interesses ali. Hoje em dia, Helena, não sei se você concorda comigo, né? Mas hoje as pessoas escolhem igrejas pelo status, pelo tamanho dela. Se você faz isso, você vai reclamar do quê? Exatamente. Aí quer estar lá e reclamando do que acontece lá. Mas isso acontece demais. Busca uma igreja saudável para você congregar. Agora, quer ficar numa igreja pequenininha, lá no fundo do teu bairro? Muita gente não quer isso, entende? Então, hoje, as motivações para se escolher uma igreja são muitas. E, infelizmente, aquela que Deus me plantou aqui, né? Hoje, Deus não planta mais ninguém, porque as pessoas se plantam ou se desplantam. É tudo tão rápido, né? Não dá tempo de plantar. As pessoas mesmo se plantam e se desplantam. Eu estava me lembrando aqui daquele momento em que Jacob precisa que o rebanho produza ovelhas malhadas, salpicadas, né? Então, ele cria um painel, estou falando assim em língua mais fácil de compreender. Ele faz um painel na frente dos bebedouros de águas das ovelhas, com varas alternadas, para que, quando as ovelhas entrassem ali para beber água diante dos bebedouros, vissem aquela cena. E, quando as ovelhinhas nascessem, nasceriam da cor da cena. Menina, aquilo foi muita... Foi inteligência aquilo? Foi ciência? Foi o quê? É inteligência... É revelação divina? É ciência, é iluminação. E, para a gente, Leia, é exemplo. Ovelha é a cara do que ela vê. Então, se você está ali... Não, espera aí, espera aí. Espera aí. Volta, porque eu nunca tinha parado para entender dessa forma. Ou seja, ela é o que ela vê, né? Ela é o que ela vê. Ela reproduz o que ela vê. Gente... Então, você critica a sua liderança e você é a cara dessa liderança. É a cara, faz a mesma coisa. É por isso que você está lá. Agora, se você não quer essa cara para você, escape pela sua vida. Meu Deus do céu. É o que eu mais digo para quem vem com aquele discurso, meu pastor é isso, minha igreja é aquilo. E, meu irmão, escapa pela sua vida. Porque a ovelha vai reproduzir comportamento a partir do que ela vê. Quando chegam pessoas na sua igreja querendo ser membros da sua igreja, mas dando o motivo pelo qual saíram da outra. Não, porque meu pastor não faz isso, meu pastor não sei o quê. Como é que você procede? Por quê? Porque você já sabe que está recebendo alguém que vai fazer amanhã. Exatamente. Mesmo com você. Depende muito, né? Se ele tiver a alegria de ser recebido pelo Leomar, e tentar dizer isso para o meu marido, a última cena, a pena que não gravou. O Leomar, ele assim, ele não deixou o irmão permanecer, entendeu? Porque ele tentou explicar o irmão no mesmo dia que lá na igreja não se fala mal de pastor. Meu! Então, no púlpito, em pé, no final, não sei quem teve essa má ideia, porque no final de culto, às vezes, você está meio cansado, você não processa muito bem, e trouxeram o indivíduo, e ele veio e se apresentou, e ali ele começou a citar nome de pastores da nossa cidade, falando negativamente. Meu Deus! E aí, quando foi o primeiro, o Leomar disse, ó, esse pastor é um pastor de respeito. Quando foi o segundo, o Leomar falou, ó, esse pastor é um profeta de Deus. E realmente, tá? É um profeta de Deus. Na terceira, o Leomar disse, meu irmão, aqui não se fala mal de pastor. Meu Jesus! O senhor vai ter que aprender isso. Porque, segundo ele, todos os pastores tinham errado com ele, e ele, né, tinha acabado de encontrar dois alecrins dourados. Ele era uma vítima, né? Ele era uma vítima, eu e o Leomar, somos dois alecrins dourados, e ele chegou no lugar certo pra ele viver. E o Leomar, quando colocou isso pra ele, ele não retornou mais. Você entende, Léia? Entendo. Porque a gente já conhece isso, essa história triste. Agora, existem realmente histórias tristes. Existem, né? E o Espírito... Agora, existem sim. Isso. O Espírito nos dá... Vamos deixar bem claro aqui que existem pessoas que andam de galho em galho. É verdade. Mas existem pessoas que também foram maltratadas. Passaram por coisas que a gente se questiona. Nossa! Como que você, meu irmão, se permitiu? É verdade. É uma opressão na mente. Meu Jesus! E uma cadeia emocional pra que a pessoa se coloque ali daquela maneira. Agora, também tem aqueles que a gente ouve tudo, Léia, e a gente percebe que tem jeito, né? Que vai aprender a ser crente. Que também criou muitos problemas em muitos lugares porque não foi apacientado. Quando a serpente cai no chão, a partir da vara de Moisés, quando Moisés coloca a mão na serpente, se torna vara de novo. Então, tem crente que no chão é serpente. Mas na mão do pastor é vara. Eita, meu Deus! Entendeu? Em que sentido? Soltou, ele vai fazer loucura. Vai fazer loucura. Mas se ele for cuidado, apacientado, trabalhado, ele vai sofrer uma transformação positiva. Daqui a pouco ele é um instrumento. Eu já vi isso acontecendo, sabe, várias vezes. Então, cuidado pastoral, palavra, pregação, ensino. E há uma mudança. Helena, conheço, chegou uma pessoa para nós, né? Muito sofrida. E tudo que foi falado, nós apuramos. E essa pessoa, para poder ser membro da igreja e receber um cargo, porque foi passado um cargo, mas ela só recebia esse cargo se ela fizesse, subisse alguns degraus, né? E a primeira coisa, ela tinha que ir para a casa do líder para dar faxina na casa, para limpar o banheiro. Esse foi o primeiro degrau para poder ser aprovado para ser um diácono na igreja. Gente, e não era ele apenas, eram outras pessoas também. Então, existem coisas absurdas. Absurdas. Existem coisas absurdas. E a outra pergunta, Leia, ou a pergunta que nasce, né? Por que alguém se submete? Mas tem pessoas que se submetem. Não tem mulheres aí... Olha o adoecimento coletivo que nós estamos vivendo. Sim. Porque não tem sentido uma coisa assim na minha casa, limpar a minha casa. Limpar o seu banheiro. Quanto mais você for humilhado, mais você está em condição de exercer um cargo na igreja. E na outra ponta tem uma mente doente também, né? É porque as pessoas se nutrem, né? As pessoas se nutrem. O pessoal está seguindo lideranças extremamente adoecidas, tá? Que uma foto 3x4 mostra que a pessoa não está legal. É maravilhosa. É. É sim. E o povo segue. O que você tem na cabeça? É. Você está vendo que a pessoa está falando coisas desconexas, que o que ela sugere não está na Bíblia, né? Que ela já veio de problemas anteriores, eles, inclusive, são líderes que romperam com líderes sérios. E do nada criam essas situações, essa gama de exigências, né? O seu próprio manual de absurdos e você vai. E como esses dias o meu irmão estava pregando, o pastor Eduardo Gonçalves, ele falou algo fenomenal. Ele falou, quando você era solteiro e sozinho, ainda dava para te entender essas tuas aventuras. Mas hoje você coloca a tua família em risco. Exatamente. Em apriscos assim. Meu Deus. Porque é você, a sua esposa, são seus filhos. Leia, eu já conversei com mulheres, né? Que dentro dessas lideranças sofreram assédio. Caíram em pecado, tá? Porque eu acredito, o que eu vou falar talvez não seja politicamente correto, que existe o assédio, mas existe também a queda no pecado. Porque independente de quem faz o investimento, se há alguém que por autoridade se configura em assédio ou alguém que não seja um assediador, a decisão do sim e do não deve ser da outra ponta. Então aí está todo mundo enrolado, enrolo sem fim. Questione. Ah, o meu líder falou que para eu ser santa ou para eu ser abençoada, ele tem que me orar num lugar secreto no escuro. Gente. Ô, minha irmã, você vai entrar? Tem gente que entra. Entra. Agora, não sei se isso é pouca inteligência, se isso é muita ingenuidade. Eu não consigo entender. Eu ainda não decifrei. Talvez haja aí uma gama de questões que a gente nem tenha.